Amazonas registra 89 novos casos de covid-19 e 3 novos casos de varíola dos macacos, de acordo com a atualização feita nesta terça-feira pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, doutora Rosemary Costa Pinto. A situação epidemiológica da covid-19 registra o diagnóstico de 624.342 casos da doença, com um óbito registrado nas últimas 24 horas e um óbito encerrado por critéricos clínicos, de imagem clínico, epidemiológico ou laboratorial, elevando o total para 14.409 mortes pela doença. O quadro atual da Monkeypox é de 737 notificações, com 3 casos novos, elevando para 319 casos confirmados, 11 prováveis e 376 descartados e 31 suspeitos. Ainda não há registro de óbito pela doença. Ainda não há registro de óbito pela doença.